Falso 9 é o time Fiz o gol da conquista, valeu apenas esforço Não gosta de prata, só quer ouro JK é uma joia que virou muito famoso Todo mundo vai lembrar do que eu fiz naquele jogo Então cuidado pra não vir secar Porque vai ser bem pior Não vão me acompanhar Todo mundo quer ser estrela Mas não quer viver o suor Pra colher tem que plantar Então vem, vem pra dançar que eu tô em ação Sou ruim, vou calar sua baia na competição Mandei um chute de primeira, goleiro não deu mão Salvei o time lá na prorrogação O cartão vermelho não levei pro coração, não Foi pela minha comemoração Deixei o time com a menos que situação Só que deu flusão, comemorar com a torcida não foi vão, yeah Hoje você tem que admitir Sempre vão lembrar do gol de um tal de Kennedy Yeah, agora vão ter que me engolir E a torcida do Flamengo só de mimimi Golzinho, golzinho, eu nunca falho Quem lembrou em ter que eu deixei fora do baralho Tropa tricolor levou a libertar pra casa Que vem o mundial que a gente vai te dar trabalho Dá não, acho que não dá pro flusinho não Olha esses árabes O City é o melhor time do mundo Diniz não arruma coisa nenhuma É o flusão no comando Chegando pra acabar com teus planos Camisa nova quer se tornar melhor do ano É só me escalar quando tá precisando Cê não quis botar fé, cala a boca agora e vem beijando E no finzinho vou sempre guardar Não adianta dois zagueiros porque não vão me parar Fazer gol virou meu vício e tá no DNA Juizinho foi safado mas disso nem vou falar O cartão vermelho não levei pro coração não Foi pela minha comemoração Deixa o time com a menos que situação Só que deu flusão, comemorar com a torcida não foi vão yeah Hoje você tem que admitir Sempre vão lembrar do gol de um tal de Kennedy Yeah, agora vão ter que me engolir E a torcida do Flamengo só de mimimi Ey, golzinho, golzinho eu nunca falho Quem lembrou o Inter que eu deixei fora do baralho Tropa tricolor levou a liberta pra casa Que vem o mundial que a gente vai te dar trabalho Faz gol Kennedy Olha o que ele fez Faz gol Kennedy Faz gol Kennedy Solta o urso, tá querendo o zinho Faz gol Kennedy Faz gol Kennedy Joga a bola pra mim Faz gol Kennedy Faz mais um golzinho Faz gol Kennedy É só mais uma do seu queridinho Faz gol Kennedy Na hora que tiver é mais difícil Faz gol Kennedy Eu vou causar seu fim Faz gol Kennedy Eu faço assim Faz gol Kennedy Eles querem só mais um golzinho Faz gol Kennedy 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 Faz gol Kennedy